Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé e morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu negrinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gosta Sei que te incomoda O menininho que andava a pé e morra lé Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé e morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu negrinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gosta Que te incomoda O menininho que andava a pé e morra lé Tá que hoje que é só porque nós tá o toro Então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco É mais uma do DJ e vem papai Ovo apacabido Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL